Fala galera, Ninja Degrada, beleza? Sou o Quinto de Vibosa, aqui é o Ninja Rosa Sentiu o cavalo de pau com a CGzinha? Caramba, ele tá deitando na moto, tio O que nós vamos fazer hoje, senhor Ninja Rosa? Hoje nós vamos caçar o Predador A gente vai caçar o Caçador, essa é a real Olha, o que a gente sabe sobre essa, é uma É uma DLC, é um contorno tradicional, eu não sei exatamente o que é É, sobre isso Olha lá, a chama deu pra ver que não é muito o que a gente sabe Olha lá, a manhãzinha Você tá bem? Você tá bem, senhora? Eu não sei, ela, ela matou eles Ela? Matou todos eles Ela? Não seria eles? Não, ela... La Jungla La Jungla? A selva em Caimanes La Jungla Já é La Jungla? Ela se estendeu e levou eles pro inferno La Jungla Olha as caveirona, cuzão Dá uma investigada aqui, né? Como que investiga? Aí, investigando Aí Hum, isso parece em crânios Tipo, hum, vamos investigar Olha as tripas, olha os mano Olha os mano pendurados nas árvores, mano Sem couro Caralho Aqui eles só fizeram a pururuca dos mano, hein? Arrancaram só o corinho Eu tô ouvindo o barulho do predador, velho Você tá boiando Caralho, você não tá ouvindo? Você tá boiando Bagulho assim, você não tá ouvindo? É o predador, tiozão Não, é o predador, cara Deixa eu ligar minha night vision Esse filho da puta vai atacar nós por trás, mano Dito que nós gostam Opa, começou a musiquinha tensa Ah, meu pai Música tensa Eita O que é isso aqui? Pilha de bosta de predador Pilha de bosta Ah não, é a nave dos mano Sério? Olha aí, atrás de nós, caralho Que porra é essa que eu tô vendo aqui? Ei Aquilo é real? Isso é real life? E eu é que sei? Opa Eita Pula Nossa Opa, opa, opa Ah, é o sol É o sol Esquece, esquece Ai, meu Deus do céu Eu tô nervoso, caralho Vou atravessar o bagulho de novo Olha lá o bagulho verde ali Que que é aquela parada ali, velho? Que porra é aquela, velho? Pô, não atira não, mano Ué, velho Vai que a gente chega perto desse prod Temos que dar um tonight, né, mano Pera aí Caralho Vamos together Você tá com a tua visão ativa aí? Não tô, mano Eu tô, velho Tô peidando aqui já, caralho A gente tem que seguir a raça de sangue aqui Ô, caralho Caralho Cadê você? Para esse elefante, velho Vem comigo É que eu quero ficar sem Porque eu quero apreciar a beleza dessa floresta Mas, opa, tem gente aqui Tem gente aqui O que que é aquele cara? Aquele cara é do mal, não é não? Ah, ele matou o cara Apareceu atrás dele Olha ali Sim, sim, sim Eu vi Atira Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore Vamos ruxar ele Ruxa Você quer ver eu morrer, né, seu cuzão? Ruxa ele, caralho Ah, o sangue não é dele, não Ah, não, é sim Pra essa vez eu não vou ficar assistindo, não, mano Vou meter bala Sim Eu fiquei assistindo, mano É, eu também Que legal, olha lá O próximo sou eu Opa 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 Tá aqui, tá aqui Eu tô ouvindo as flores mexendo, velho Eu também, velho Parece uma onça, tipo Rrrrrr Rrrrrr Rrrr Eu tô tomando o cu, cara Opa, 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 opa Atacado, atacado Olha ali, olha ali, olha ali Achei, achei Ele tá piscando Ele tá piscando, velho Cadê, 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 cadê Ele vai e volta Ah, tô vendo Eu vi O que é aquilo? Bom, não é aquilo então, mano Vamos chegar perto daquela parada lá Como assim, atacados? WTF, velho Tem que ver Tem que ver em cima da árvore É, tá ali, velho Tem alguma coisa piscante Nossa, que pariu, mano Que porra é essa? Que que é isso? É um... Ah, armas? Vamos, vamos rebastar esse aí, então Opa 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 O que, o que, o que? Os passos, caralho Que tal a gente parar e esperar ele vir? Pode ser Ó, vou ficar de cota pra você, hein Opa Alá, alá, o laser atrás de você Atirei, atirei Boa, boa Mano, o laser tá travado em você Atrás de você Onde? Ele tá invisível, velho Atrás de você tava, né Ele tá cheio da puta Opa Cadê? Cadê? Você viu ele? Ah, não sei o que que era Só meti bala Só atirei, velho Vi que era vermelho, eu atirei Meu Deus, velho Será que eu fico com a visão A visão térmica forever? Mano, eu tô Não, não, não Achei Ai, não Que 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 Boa, boa, boa Caralho, agora eu vi Ai Ai Puta que pariu Fica aqui em cima da pedra, mano Ele tá colado em você, tá não? Não sei Aqui, aqui, aqui Cadê? Ah, lá, 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 lá Nossa, eu morri Eu morri Socorro Morreu? Socorro Pera aí, pera aí Eu tomei uma só no meio da boca, velho Ah, eu vou morrer Não Caralho Caralho Que merda É, não pode bobear, velho É, não pode bobear, velho 1, 2, 3 Tem que ficar no lugar mais alto Tem que ficar no lugar mais alto O que a gente pode achar? Higher ground Ô, caralho Tô ouvindo Olha lá, 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 lá Tá do seu lado, Pi Cadê, caralho? Cara, tira a visão Tira a visão e fica a visão normal Tira? É, beleza É melhor pra enxergar ele Ele aparece invisível Normal Mas dá pra ver Opa Aqui, aqui É, a visão normal eu achei mais fácil, claro Aqui, aqui, aqui Beleza Caralho, cadê? Eu não sei Passou aqui Ele é muito tanque, velho Sim, mano Cadê ele? Atrás, atrás Se mexe, se mexe Eu me mexi, porra Boa, boa, boa Se mexe, se mexe Opa Aqui Aqui Meu Deus, eu meti muita bala nele, velho Boa A gente não tem um Aqui, aqui Correndo Nossa, não acertei nada Nossa, velho Não acertei nada Você tá vendo ainda? Tem duas Não, eu tô Ele tá correndo Não, ele tá correndo, tá ligado? Tipo, eu tô tentando Atrás, cuidado Morri 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 Ai, ele tá mirando em mim Pula Ai Pula Pula Filha da puta Nem tem como pular esse jogo, velho Calma aí Caralho A gente tem que ficar assim pra trás de alguma coisa, mano Quando ele começar a mirar na gente, a gente fica perto de uma pedra, pelo menos, sei lá Sim Moleque pregóis, banqueiro século anal A chatuba de bichita, come a mina de geral, come a mina de geral É Ó, tem uma pedrona aqui do lado da caixa Morro Só você não fumar ela, que é nóis É difícil, né mano? Só cheirinho da preda já Dá vontade de pegar uma lata, né? Tambor Uma caçamba Uma caçambinha Cara Pegar o maçarico Botar todas as predas É o que? Tá, mas eu acho que... Aqui, 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 colado, colado, colado Não Aí eu dei umas balas nele Ó, o Lazo O Lazo Como é que deita? Como é que deita? Ó, buceta Se o Lazo for pra você, me deixa Ó, o Lazo Ai, caralho Ai, vai nós dois pro caralho Puta merda Eu morri Você tá vivo? Tô, você me levantou, pô Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Aí Run, run Ai Que pariu Corre, Tico Corre, Tico Ae, boa Noice, o Lazo em mim Socorro, socorro Dá um tiro nele, mano Ah, tem que dar tiro nele? Dá uns pipocos pra ele parar com essa putaria, hein? Ah, é isso, mano Boa, caralho Ah, tá Ah, morreu Ah, meu Deus Mano, é o seguinte Quando ele me dá o Lazo em nós A gente tem que dar bala nele, velho Andamos de Red Viemos pegar a mulher A chatuba de me esquisar do bonde do Lightyear Do bonde do Lightyear Morri, morri Não, não morri, não morri Nossa, que maravilha Caralho Não morreu? Não, não morri, não morri Ae, boa Ah, eu ia morri Agora eu morri Toma, cuzão Nossa, matamo 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 o Terico Matamo o Terico Matamo o Terico Matamo o Teriquinho Toma, cuzão Puta que pariu Ele vai explodir, caralho Run, bitches, run Ae, tamo fora Pode explodir, filha da puta Olha que louco Nossa Vamos voltar lá pra ver Ou vai explodir mais ainda Não sei, eu vou ficar meio fora um pouco Foi muito difícil Foi muito difícil pra cagar agora Ae, caralho Não sei, mas não safamos Uh, nossa Uh, porra Ganhei até um bagulho aqui Caralho Muito difícil, velho Muito difícil Muito difícil Mas legal, velho Diz aí Sim, porra do caralho Da hora pra caralho Mas jogar em dois é muito foda, velho A gente teve que abrir sessão pra entrar os caras aleatórios pra ajudar a nós Não dá dano não, mano Dá um help Dá um fôlego a mais Porque tava foda É nóis Caralho Linda Linda Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Quem curtiu Não deixa de dar aquele seu like favorito Que o rapaz mereceu, viu? É, é isso aí E se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda Se inscreve aí, pô É isso aí Até a próxima e tchau Um abraço, até a próxima e tchau